Você sabe o que é um SEJUSC? São centros judiciários de solução de conflito e cidadania. São espaços criados pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, em convênio com outras instituições, geralmente, mas nem sempre, a partir da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Nesses espaços, as pessoas podem resolver seus problemas de forma mais simples, através de acordos, que são meios autocompositivos de solução de conflito. Também, nesses espaços, podem-se fazer ações de cidadania. Aqui em Campina Grande, nós temos SEJUSCs extrajudiciais e judiciais. Nos extrajudiciais, se solucionam conflitos que ainda não foram para a Justiça. E temos os SEJUSCs judiciais, em que se realizam audiências, sessões de conciliações nos processos já judicializados. Dessa forma, há grande possibilidade de se colocar fim ao processo através de um acordo. Os serviços dos SEJUSCs são gratuitos.